Quando eu passo nessa rua A saudade me flutua Me invade o coração Lembro a infância querida Onde vive minha vida Lembro com muita emoção E a minha juventude Quando tomei atitude Me torna meu trovador E saí por esse mundo Tal boêmio vagabundo A cantar canções de amor E saí por esse mundo Tal boêmio vagabundo A cantar canções de amor Encontrei muitos espinhos A ferir em meus caminhos Mas com Deus eu me apeguei Já amei sem ser amado Já amei sem ser amado Já sofri, fui humilhado Mas tudo isso eu superei Hoje estou agradecido A esse povo querido A quem devo que sou E aproveitando o ensejo Pra vocês eu mando um beijo Com carinho e muito amor Encontrei muitos espinhos A ferir em meus caminhos A ferir em meus caminhos A ferir em meus caminhos Mas com Deus eu me apeguei Já amei sem ser amado Já amei sem ser amado Já sofri, fui humilhado Mas tudo isso eu superei Hoje estou agradecido A esse povo querido A quem devo que sou E aproveitando o ensejo Pra vocês eu mando um beijo Com carinho e muito amor Aproveitando o ensejo Pra vocês eu mando um beijo Com carinho e muito amor Aproveitando o ensejo Pra vocês eu mando um beijo Com carinho e muito amor Obrigado.